Fala pessoal, Jonathan beleza? Vamos a mais um André e Jonathan responde hoje. Eu sou o André. Mudamos a intro? É que tu falou assim... André e Jonathan... O pessoal gostou do quadro J.A. Jornal do Almoço. Aqui no Rio Grande do Sul tem o tal do Jornal do Almoço. Você lembra aquele meme do Lazerio Martins levando choque? Ah, aqui tem umas uvas... Do Jornal do Almoço. Eu rio muito que o Gamers Edu usa sempre aquela porra. Tudo que é jogo que tá jogando que dá um raio em alguma coisa, ele bota aquele gris. Cara, toda vez que eu vejo eu tô risada, cara. É o Jornal do Almoço. E agora que tu falou dele, se alguém conhece ele vem, dá um toque pra ele. É, porque ele não respondeu mais a gente. Ele respondeu um monte de coisa e sumiu. Eu tô sentindo que sequestraram ele. Eu tô sentindo que sequestraram o Gamers Edu. Quem acompanha ele lá, bota nos vídeos dele pra quem entrar em contato com nós. Nós queremos mandar um PCzinho pra ele. Cara, tá precisando, tá precisando. Então vamos lá. A primeira pergunta do Ramon Brumatti. Gostaria de saber qual é a diferença de placas de vídeo com 128 e 256 bits. Vale a pena pegar uma série top de 128 bits ou uma série inferior de 256 bits? Ah, pega 9800GT, cara, 256 bits, certo? Ó, Ramon, eu vou te dar realzinha aqui, ó. Eu sei que tu andou lendo uns fóruns que eu já li há uns 6 anos atrás. Quando a quantidade de bits influenciava. Tinha uma época que eles vendiam as placas de vídeo por quantidade de bits. É que nem processador. Tinha uma época que eles vendiam o processador por quê, João? Clock. 4, 3, 2. 4 GHz, 4.2, 4.1, 4.6. Aí chegou um momento que a quantidade de clock já não serve mais. Então teve que ter número de núcleos. Dual core com 4.2. A gente passou por toda essa fase, tá? E essa questão de 128 bits, eu acho que tu não deve mais levar em consideração, tá? Eu acho que tu deve se ater a outras coisas. Eu acho que tu se deve ater ao seguinte. Quanto tu tem pra gastar na placa de vídeo? Ah, eu tenho 800 reais, 700 reais, 300 reais. E tu comprar uma placa dentro do teu orçamento, tá? Eu vou recomendar o papaharder.net pra te entrar lá e comparar placas de vídeo que tu queira daqui a pouco... Porque assim, tem placas de vídeo de 256 bits que são ruins. Tem placas de vídeo de 128 bits que são muito melhores. Então a quantidade, somente a quantidade de bits ela não te diz nada, tá? Então, desapega essa informação, tá? É, isso foi uma briga que deu bastante quando entrou acho que a série 600, que vem 192 bits, né? Meu, daí foi uma briga que não tem nada, né? Essa merda... Essa 6... Essa... Olha, a gente tem um vídeo no canal velho, que é... GTX 580, que é uma placa de 512 bits, versus a GTX 660 Ti. É. Que é uma placa de 192 bits. É um vídeo interessante. É um vídeo muito interessante. Dá uma olhada lá, porque cara, naquele vídeo dá pra ver. Eu reolhei ele. Eu tava triste pra caralho. Tu tinha 500 a dedo. Eu tinha 500 a dedo e paguei tipo 4 mil naquela porra, cara. Era a minha aquela placa, cara. E eu fiquei triste, cara. Chegou a plaquinha de 500 pila, na época, e bati a minha placa super foda. Ferrou. Eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste, cara. Entendeu? Então, por isso que tu não pode se basear somente por uma especificação, tá? Então... Dei uma olhada nos vídeos aqui no canal, de outras placas daqui a pouco que estão dentro do teu orçamento. Compara algumas coisas. Vendo pra hardware.net, ver dúvidas em fóruns aí, que eu acho que é a sua dúvida aqui. Eu peguei ela a mais, porque eu sei que tem muita gente com esse pensamento. Que vai só pelo número de bits, ou só pelo número de cura cores, ou só pela quantidade de memória RAM. Então, tipo assim, tu tem que ir além. Tu tem que ir um pouquinho além, cara. É a coisa mais chata que a gente compra no computador. É a placa de vídeo. É a coisa mais difícil mesmo. A melhor coisa pra te decidir a placa de vídeo é tu olhar testes dela, né? Ah, tô indo do interesse. Ah, você começa a olhar testes, compara no papahari.net, ver o que vai te dar mais desempenho. É assim que tu tem que comprar a placa de vídeo. Não por especificações, cara. Eu nunca comprei placa de vídeo olhando especificações. Especificações técnicas pra mim não... É, na verdade eu não quero saber. Eu olho lá e vejo se rodam. Quantos bits tem, quantos não tem. Ah, vai rodar do jeito que eu quero, eu vou comprar essa aqui. É, pronto. É o mais fácil. Guilherme Costa. Senhores, tudo bem? Tudo bem. Os requisitos exigidos pelos jogos são confiáveis? Nunca. Na hipótese alguma. Nunca. Nunca são confiáveis. Senão tu tem que trocar de PC todo jogo que eu lançar. É, não. Todo jogo que eu lançar tu tá errado. Todo jogo que teu PC não vai olhar. Eu peguei essa porque eu sei que é uma dúvida recorrente. É uma dúvida que a galera sempre pede também, cara. Ah, porque eu estou preocupado. Porque agora vai lançar um jogo tal. E eles falaram que tem que ter 700GB de memória de vídeo e não sei o quê. Porque a única coisa que esses requisitos acertam sempre é a quantidade de HD necessário pra instalar. Nisso eles sempre pedem. 50GB, 60GB e sempre é aquilo lá mesmo, tá? Mas o resto da configuração o cara esquece, tá? Até porque eles não estão falando assim, ah, para você rodar a 50 frames em Full HD no médio, vocês vão ter isso. São muitas variáveis no mercado de games. Então daqui a pouco vai ter gente rodando naquele jogo com uma configuração bem inferior ao que eles solicitaram, só que no mínimo ou com resolução mais baixa. Eu tinha um amigo meu apavorado agora que lançou o Fifa 17. Uma 650 ele tem. Ele estava pedindo recomendar uma 660. Ele estava apavorado que não ia conseguir jogar o jogo. Eu disse pra ele ficar tranquilo, cara. Tá, recomendava. Lançou, tá jogando de boa o jogo, tá ligado? É, não, com certeza. O demo ele rodou de boa, então não dá para ir atrás dessas coisas não. Agora a pergunta polêmica do vídeo aí que é, os preços de vocês, do Hilton Farias, os preços de vocês são inspirados na Apple ou na Razer? É uma mistura das duas. É, é uma mistura das duas. É o layout da Razer e o preço da Apple. Assim cara, o Hilton, é bem difícil até eu falar isso aí porque o pessoal não acredita, a gente já falou várias vezes. A nossa, os nossos preços na nossa loja são baseadas numa, nos preços de uma loja que paga impostos, nos preços de uma loja que dá suporte ao cliente, nos preços de uma loja que dá garantia aos produtos comprados na loja. são baseados no preço de uma loja que respeita o cliente. Tudo isso para ser feito gera custos. Eu não vou entrar aqui no mérito de funcionários, no mérito de aluguel, porque isso todas as empresas têm, né? Eu vou entrar aqui no mérito de coisas que a gente faz, dos diferenciais que a empresa faz, tá ligado? Nos diferenciais, no vídeo que tu recebe da tua máquina quando tu compra ela. Não tu recebe um vídeo antes de tu comprar a tua máquina. Se a tua máquina estraga por algum motivo, a gente faz um vídeo abrindo a máquina quando ela chega aqui. A gente faz um vídeo quando a gente vai te enviar a máquina de volta quando foi feito algum RMA. A gente mostra tintinho por tintinho o que foi trocado e o que não foi trocado. Então tipo assim, eu sei que daqui a pouco a tua pergunta foi no bom sentido, mas ela pode ter sido daqui a pouco no sentido de tipo, ah, esses caras cravam os clientes. E cara, e se eu tenho que, entre aspas, cobrar um pouquinho mais caro para fazer com que o meu produto e o meu cliente esteja 100% satisfeito, eu particularmente, eu como André, eu não compro nada na loja mais barato. Nada, nada. Agora mesmo eu tava mudando pro apartamento melhor, eu tive que comprar a cozinha toda nova e tinha uma geladeira que eu tava comprando e tava 500 reais de diferença. A geladeira que eu queria comprar, a geladeira. Sabe, eu falei, pô, meu sonho é ter uma geladeira que nem essa, eu quero ter uma geladeira de inox assim e tal, e tinha uma loja que era 500 reais mais barata. E aí eu fui pesquisar. Pô, as outras duas lojas que estavam ali entre 50 e 100 reais de diferença, eu conheço as lojas. Eu conheço aquelas lojas, eu já comprei naquelas lojas. Eu sei que elas entregam, eu sei o atendimento que elas têm, eu sei a ideologia que elas têm. E as outras lojas eu não conheço. Aí você vai no Reclame Aqui. Você começa lá a pesquisadinha. Aí você começa a descobrir, porra, será que esses 500 reais vai ser lucrativo? Ou será que com esses 500 reais eu vou me foder? É. Então, tipo assim, cara, os nossos preços não são baseados nem na Apple nem na Razer, eles são baseados numa empresa onde a prioridade é o cliente, não apenas o meu salário, que é importante, eu acho que ganhar bem é importante, mas o meu cliente sempre em primeiro lugar, né? É, tanto que vocês podem consultar e Reclame Aqui da Chip Art, né? Quase um ano sem nada de... Não, cara, e outra coisa, tu pode olhar ali a NVIDIA quando faz eventos, as empresas mais lembradas, as empresas mais relevantes. A gente tá sempre ali, cara, entendeu? Então, tipo, não é à toa. É. Não é à toa, sabe? Um fator que o pessoal esquece é a balança que a gente não tá nos Estados Unidos que o imposto é igual em todo o Brasil, né? É. É um fator muito importante que vocês podem pesquisar no Google, impostos do Rio Grande do Sul, dos maiores do Brasil. E você pode pesquisar por briga de impostos dos estados, entre estados. Tem muita coisa que reflete no preço. Cara, eu não vou entrar no mérito que hoje a regra é importar do Paraguai e não pagar imposto. Eu não vou entrar no mérito de empresas que dão golpe e abrem com outro nome. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não estou preocupado com isso porque eu não faço nada disso. A única coisa que a gente se preocupa aqui é com a Chip Art, com os clientes da Chip Art e o resto do mundo, velho, que se exploda, né? Quem não tá interessado em comprar, nem precisa olhar, né? Não tem... Tem o livro de direito de compra onde é que tu achar interessante. É. Tu acha justo o que tu vai comprar. Exatamente, cara. Vamos lá, então, a pergunta número 26 do Wesley The Rock Winchester. Essa aqui é polêmica. Essa aqui eu vou desmascarar agora aqui. O que vocês acham da polêmica da Teclab sobre a placa 1060 chegar a 2400 MHz? Cara, eu acho o seguinte. Que se tem alguém no Brasil que pode botar a GTX 1060 a 2400 MHz... É ele. É o Ronaldo Boasali, cara. Simples, né? Se tem alguém... Se fosse o André que tivesse falado, se fosse o André que tivesse feito, tinha uma coisa errada. Já tinha pegado fogo na loja. Tinha uma coisa errada. Porque eu botei 2100 na minha 1080 e explodia a placa. Então, tipo assim, eu praticamente não cheguei a ver esse vídeo. Também não vi. Não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Você tá falando... Eu estou acreditando em você, Wesley. Tá? Mas eu acho que se tem alguém que tem o conhecimento técnico e que conhece o produto a fundo de uma maneira que consiga botar 2400 MHz numa 1060, seria o pessoal da Teclab. Exatamente. Então... O meu, ele faz o vídeo lá. Eu não vi esse vídeo, mas ele faz os vídeos mostrando tudo lá. E se tá no vídeo, ele tá mostrando como é que ele fez. Ele dá toda a dica. Então, se tá ali, chegou a 2400, se tá rodando o negócio, tá 2400. É. Eu fico contente. Porque a minha 1080 chegou a 2100 MHz, a 1060 a 2400. Ali fica interessante. É um negócio legal. É uma informação que eu peguei só mesmo pra te botar polêmica no vídeo. no título e a gente... Farsa do Teclab, o título. Teclab, farsa revelada. Vai ser. Vai ser o título. Teclab, farsa revelada. Ali vai ter uma foto do Ronaldo segurando um... Segurando a placa de 2400. Não, em dinheiro, em algum lugar. Porque ele ganha dinheiro de alguém pra fazer isso aí e tal. E assim que funciona, tá? Assim, ó. Ronaldo Boasali, farsa revelada. Esse é o nome desse título aqui, desse vídeo aqui. Acabou? Mas era isso aí mesmo, cara. Pelo vídeo de hoje era isso. A gente brinca, a gente fala, a gente conhece o pessoal, cara. Tem pessoas no Brasil que a gente sabe que fazem um serviço honesto. Tem pessoas no Brasil que a gente sabe que fazem um trabalho desonesto. Mas também não é. A gente tem que ficar aqui julgando, cara. A gente aqui fala, passa informação pra vocês. Sempre um bate-papo descontraído, de igual pra igual. Entendeu? E era isso aí que a nossa empresa tem a trazer pra vocês. É isso aí, então. Muito obrigado mesmo. Isso aí, cara. Sexta-feira, 5 horas da tarde, vou pra casa. Hoje de noite eu quero comer hambúrguer. Depois eu vou jogar Overwatch até uma hora da manhã. Entendeu? Entendeu. Amanhã eu quero acordar super cedo, 4 horas da manhã. Jogar Overwatch. O cara acorda, 4 horas da manhã. Não tem ninguém jogando Overwatch, cara. Ninguém? Se os loucos for dormir às 4 horas da manhã, cara. Ninguém deve ficar lá esperando o maior tempão. Eu abro Overwatch e StarCraft e vejo o que achar. A partir da primeira eu jogo. Eles vão dormir às 4 horas da manhã, cara. Pô, velho, pessoal. Vamos jogar. Vou acordar. Avisou no WhatsApp. Avisou no WhatsApp aí. Vamos se chamar 4 horas da manhã pra jogar Overwatch lá, cara. É isso aí. Grande abraço. Bom final de semana pra vocês. Igualmente. Esse vídeo se der tudo certo vai na sexta-feira que vem. É. Então é isso aí. Então eu já vou ter comido meu hambúrguer. Já vou ter pegado o segundo Prestige no Overwatch. Meu Deus, pessoal. Era isso aí. Vai ser um vídeo do futuro, assim. É um vídeo pro futuro. Um abraço pro pessoal do futuro aí. Vai ser um grande abraço. Já caguei esse hambúrguer. Valeu.